Let's go! Todo mundo sabe que você tem uma trajetória de sucesso, que você já acertou muito, mas qual foi a maior falha, maior erro que você já fez hoje na sua carreira e teu aprendizado? Falha, assim, tipo, não tem jeito, assim, para acertar você precisa falhar. Não tem jeito, assim, tipo, legal, tem as vezes que você vai, mas assim, o tal do teste, o tal de você ir para a rua, a tal da prática, ela é o segredo da história. Não tenha medo de errar, porque você vai errar. Tenha jogo de cintura para ajustar e continuar o jogo acontecendo. Eu tenho um franqueado meu português, Rui, que ele fala melhor feito do que perfeito. Isso! Adoro, adoro. Então, assim, eu não sei se existem algumas falhas, mas eu posso te falar algumas coisas que eu quase ia quebrar e eu contratei profissionais para me ajudarem financeiro para não me deixar quebrar. Eu quase falei. E se eu não tivesse feito isso, eu não estaria onde eu estou. Let's go! Let's go! Let's go!